A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ouvir essa a nazi, gotinha da ma Ah, de lá dança Corri ser barbi Chant, chant, chaleva Poça, pouco ventli Parle, fale, faleva Rico, vel, baixa lela Moc, moça, e tudo que rui Sarema, sáma, arrem Lady, lady, croqueles Barbi, de que te gêne-te sali Sari, go, glo, barbi Você já vai morrer Ah, Lady Moçada com a bendita Onde vira E como é a jovem Barbe Dica-dica-sani Saricou com a barbe Você já vai morrer Ah, Lady Moçada com a bendita Onde vira E como é a jovem Ah, Rami E o Le 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Eser Koçalho, Ruzum Var Muzda! A CIDADE NO BRASIL 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 Sos de vito aoa, ai! A CINNET DÜĞÜNÜMÜZE GELIN KINAYAKALIM BIRICIK OĞUMUZA 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 Aklı oğlum nihayet erkeklik diploması Aklı oğlum nihayet erkeklik diploması GELIN KINAYAKALIM BIRICIK OĞUMUZA GELIN KINAYAKALIM GELIN KINAYAKALIM GELIN KINAYAKALIM BIRICIK OĞUMUZA GELIN KINAYAKALIM BIRICIK OĞUMUZA GELIN KINAYAKALIM GELIN KINAYAKALIM GELIN KINAYAKALIM BIRICIK OĞUMUZA GELIN KINAYAKALIM BIRICIK OĞUMUZA GELIN KINAYAKALIM BIRICIK OĞUMUZA GELIN KINAYAKALIM MAZAR BİYVESİN DeYİM M-E-Y-M-MA-ŞALLAH M-IM-MA-ŞALLAH ASker olur İnşallah M-MA-ŞALLAH 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 M-MA-DA MRS ÎN-MA- happilyifik察 Amém. 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 Eleve nos professores além do nosso dia Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, compadre Aide 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 . 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 Queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra bater uma relação E hoje nós em conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no bandel Foi que eu me joguei no bandel Espada do bailão Fiz de tudo x1 O que fez até que eu me joguei no bandel Apoisonoso laut do bailão Os teus sem a他們 de ação É venga oêt doOr ou ゲídia no bandel O pó pode com você Já o é a só O po dia O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?